Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? E bora lá para a nossa aula sobre funções da partícula C. As funções da partícula Q é uma aula que eu já postei aqui, tudo bem? Já está aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai aparecer aqui no card para você também. Gente, este assunto é um pouquinho mais avançado na gramática, então se você é concurseiro, se você é vestibulando, você sabe da importância desse conteúdo e ele é muito cobrado em provas. Qual que é a parte boa? Todo mundo acha difícil, mas não é, sabe por quê? Porque eu vou explicar esse conteúdo agora para você e você vai falar, caraca professora, não é que o negócio é fácil mesmo? É fácil, só precisa de um pouquinho de atenção e eu vou dar algumas dicas ao longo da aula para que você não se esqueça e sempre saiba diferenciar um ser do outro, para que você não confunda no momento de prova, tudo bem? Então fique atento às minhas dicas marotas ao longo dessa aula. Se só isso já não vale a sua inscrição, inclusive para que você veja as aulas de resolução desse conteúdo e tudo mais, já ó, clica aí no botãozinho, meu anjo, para que você não me perca nesse YouTube, beleza? Olha só, o que eu posso prometer para você? O que eu posso prometer para você? Que ao término dessa aula, para que você não perca tempo, você vai sim entender as diferentes funções da partícula C. Primeira coisa, você vai no momento da sua prova conseguir identificar quando o C é uma coisa, quando o C é outra, quando... Tranquilamente, você vai pegar dicas aqui que você não vai ter dúvida. Você vai saber diferenciar de forma rápida uma função da outra para aplicar no momento de prova. Por isso que eu vou dar essas dicas para vocês, beleza? A partícula, só para a gente contextualizar, a partícula Q e a partícula C, que é o objeto de estudo dessa aula, elas podem exercer diferentes funções em língua portuguesa. Essas funções ajudam a melhorar a sua interpretação e compreensão de texto, e elas ajudam e elas são cobradas nas provas como questões objetivas. Então você tem que entender isso daqui como uma questão gramatical mesmo. Isso ajuda que você interprete melhor texto? Super ajuda. Mas nas provas, principalmente nos editais que cobram bastante isso daqui, você vai ter que ali no momento marcar a alternativa que identifique corretamente a função da partícula C no trecho de texto que eles vão te dar, né? Então aqui é que você vai pegar as dicas para que você diferencie de forma rápida, tá? Para que você também não perca tempo. Primeira função. Primeira função. Que os alunos já ficam, ah, mas isso já é difícil. Para de reclamar, você chora muito, eu te conheço, pelo amor de Deus. Partícula passivadora. Primeira coisa que você tem que olhar. A passivadora é porque ela está apassivando alguma coisa. Olha só. A passiva. Já associa pela palavra. Toda vez que o C funcionar como partícula passivadora, significa que a minha oração está na voz... Passiva. Primeiro ponto. Tudo bem? Só vai funcionar como partícula passivadora se a oração estiver na voz passiva. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou explicar para vocês. Essa aula, ela faz referência a outros conteúdos, tá? Que eu já tenho disponíveis tanto aqui no canal, quanto também no meu curso completo da plataforma. Então, se você é aluno da plataforma, você já não vai ter problema com isso. Aqui, o que eu consigo fazer para você? Eu deixo linkado algumas aulas que você precisa assistir para ter embasamento para essa. Tudo bem? Então, eu vou falar de verbo, eu vou falar de voz passiva, eu vou falar da voz ativa, eu vou falar de tipos de verbo transitivo, intransitivo. Eu não consigo ficar te explicando todos esses verbos novamente. Eu já parto do pressuposto que você entende o que... Quando eu falo o que é um verbo intransitivo, que você já entenda o que é. Se não entende, não tem problema nenhum. Porque eu vou deixar a aula linkada para que você assista. Tudo bem? Para que você compreenda todo o conteúdo. Mas, mas, é um pré-requisito para que você entenda. Então, quando eu falo voz passiva, eu já parto do pressuposto que você entende o que é uma oração na voz passiva. Se não entende, tranquilíssimo. Aula linkada para você, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Quando a partícula C é uma partícula passivadora. Primeira coisa, quando ela está na voz passiva. Então, a oração está na voz passiva, não está na voz ativa. Primeira dica. Quando ela vai estar na voz passiva, ela só se liga ao verbo que pede. Objeto direto. Então, eu vou ter verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto. Primeira coisa, então, que você tem que olhar. Para ser partícula passivadora, o verbo é transitivo direto? Ou o verbo é transitivo direto e indireto? Primeira coisa. Porque se, por exemplo, for um verbo intransitivo ou um verbo transitivo somente indireto, você já sabe que não tem como ser partícula passivadora. Primeiro ponto. Deu para entender? Primeira dica. Caracteriza orações que estão na voz passiva sintética. Tranquilo. Também chamada de pronome apassivador. Também chamada de pronome apassivador. O que ele faz? Ele transforma a oração na voz passiva, tá? Não tem função sintática. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Vendem-se celulares. Vendem-se celulares. Aí você olha e você fala. Será? Será que aqui esse C é partícula passivadora? Primeira coisa que você pode fazer. Tenta transformar na voz ativa, né? Vendem-se celulares. Celulares são vendidos. Tudo bem? Então eu consegui transformar na voz ativa. Celulares são vendidos. Segunda coisa. Olha lá para o verbo. Você pode fazer na ordem que você quiser, tá? Olha para o verbo. Vender. Vender é um verbo transitivo direto? Ou direto e indireto? Por quê? Porque eu preciso de um objeto direto. Tudo bem? Vendem-se celulares. Quem vende? Vende algo. Vende alguma coisa. Vende alguém. Não quer vender alguém a crime. Então vende algo ou vende alguma coisa. Vende o quê? Celulares. Olha o objeto direto aparecendo aqui. Celulares são vendidos. Eu tenho a voz ativa. Ou seja, aqui o C ele é uma partícula passivadora. Porque o verbo é transitivo direto. Tudo bem? E a oração ela tem a voz ativa. Aluga-se carro. Aluga-se carro. Vou dar mais uma dica ali para você também. Quem aluga, aluga algo, aluga alguma coisa. Tudo bem? Aluga o quê? Carro. Objeto. Direto. Outra coisa muito importante. Quando a oração está na voz passiva sintética. Ou seja, eu tenho a partícula passivadora. O verbo sofre variações de concordância. Como assim, professora? Como assim, professora? Olha só. O verbo ele vai sofrer variações de concordância. Vendem-se celulares. Então eu tenho o plural do verbo vender. Aluga-se carro. Alugam-se carros. Ou seja, o verbo faz concordância. O verbo ele faz a concordância ali com o objeto. Tudo certinho. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos do C como índice de indeterminação do sujeito. Algumas coisas você terá que observar que não mudam. É assim que você vai identificar se o C é partícula passivadora. Se o C é índice de indeterminação do sujeito. Olha só. Primeira coisa. Primeira coisa. Quando o C é índice de indeterminação do sujeito. Significa que a oração tem um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Primeiro ponto. Tudo bem? Então o verbo deverá sempre estar na terceira pessoa do singular. Primeira diferença. Tudo bem? Então olha só. Quando ele é partícula passivadora. Ele faz a concordância. Quando é índice de indeterminação do sujeito. Ele sempre está na terceira pessoa do singular. Porque eu não tenho um sujeito. Eu não tenho um objeto. Eu não tenho nada para que ele faça concordância. Então eu não posso fazer variação desse verbo. Segunda coisa. Olha a dica. Quando ele é índice de indeterminação do sujeito. O verbo é transitivo indireto. Ou o verbo é intransitivo. Ou o verbo é de ligação. Quando a gente fala de partícula passivadora. Nós estamos falando de verbo transitivo direto. Direto e indireto. Quando nós falamos de índice de indeterminação do sujeito. Ou ele é transitivo indireto. Ou seja, pede preposição. Ou ele nem pede complemento. Ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Ou ele é um verbo de ligação. Ele liga algo a uma característica desse algo. Tudo bem? Por que eu estou falando tudo isso? Olha só. Trabalha-se de noite naquele setor. Trabalha-se de noite naquele setor. Você fala, nossa professora, mas não é muito parecido com vende-se celulares, aluga-se carro? Por isso que você sempre tem que prestar primeira atenção no verbo. Ver qual tipo de verbo que é colocado. Tudo bem? Senão você acaba falando que isso daqui pode estar na voz passiva. E não. Não está na voz passiva. Tudo bem? Então olha lá. Trabalha-se de noite naquele setor. Aqui ó. Verbo na terceira pessoa do singular. Incidir em determinação do sujeito. Eu não sei quem trabalha de noite naquele setor. Trabalha-se de noite naquele setor. Tudo bem? Precisa-se de vendedores. Precisa-se de vendedores. Quem precisa, precisa de algo, de alguma coisa ou de alguém. Verbo transitivo. Indireto. Então se é indireto, nem tem como ser partícula passivadora. Está dando para sacar, gente? Tudo bem? Nem tem como ser partícula passivadora. Então olha só. Quem precisa, precisa de algo, de alguma coisa ou de alguém. Precisa de vendedores. Olha só. Eu tenho vendedores aqui no plural. Só que como ser funciona como índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Verbo transitivo indireto. E aqui nós temos o objeto indireto. Está dando para entender a diferença, gente? Por que eu estou focando bastante nisso com vocês? Porque eu sei que o pessoal confunde bastante quando o ser é partícula passivadora e quando o ser é índice de indeterminação do sujeito. Se você quiser uma aula que eu falo só sobre esses dois, coloque aqui nos comentários do vídeo que eu trago uma aula só falando sobre índice de indeterminação do sujeito e partícula passivadora. Como que você vai fazendo essa distinção de um do outro. Beleza? Tranquilo? Faça até aqui? Eu acho que isso daqui era o mais chato. Passou isso daqui, agora bora respirar. Beleza? Ser como pronome reflexivo. Ah, deixa eu só falar mais um detalhe aqui. Trabalhe-se de noite naquele setor. Qual que é a voz ativa disso daqui? Não tem. Precisa-se de vendedores. Vendedores são precisados. Não tem voz ativa, porque a oração não está na voz passiva. Ela é um índice de indeterminação do sujeito. Então note, aqui eu não tenho nem voz ativa, nem voz passiva, nem nada do tipo. Por quê? Porque eu não estou fazendo... Aqui é índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Eu não consigo fazer nenhum tipo de transformação. Deu para entender? Tranquilo? Beleza, então. Agora sim, vamos para a parte tranquila. Isso aqui era a parte mais chata da aula. Agora a gente só respira. Pronome reflexivo. Reflexivo. Pensa no espelho. Vai e volta. Tudo bem? Eu olho no espelho e vejo o meu reflexo. A ação vai e volta a mim. Tudo bem? Então eu falo pronome reflexivo. Como que você faz o teste na hora da prova? Você vai lá e troca. Olha a dica. Pela expressão a si mesmo. Equivale. Quando ele é um pronome reflexivo, ele equivale à expressão a si mesmo. A ação vai e volta no sujeito. Ela cortou-se com o vidro. Ela cortou-se com o vidro. Quem se cortou? Ela. Quem recebeu o corte? Ela mesma. Então a gente está falando de um pronome reflexivo. Porque a ação voltou a si mesma. Ela fez e ela recebeu. Eu tenho também um pronome que ele aparece não tanto. A gente costuma ver nas provas mais o reflexivo. Mas como eu sempre trago conteúdo completinho para vocês, eu coloquei aqui também. O ser como pronome recíproco. Como recíproco? Qual que é a diferença? Quando ele é reflexivo, é a si mesmo. Tudo bem? Quando ele é recíproco, é porque ele equivale um ao outro. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Os familiares se abraçaram com lágrimas nos olhos. Se abraçaram um ao outro. Se abraçaram um ao outro. Tudo bem? Então eu estou falando de algo maior. Não estou falando de uma única pessoa fazendo e recebendo aquela ação. Certo? Quando é reflexivo, é a si mesmo. Quando ele é recíproco, ele é um ao outro. É essa a diferença entre os dois. Beleza? Por isso que eu coloquei aqui como um comparativo para você. Tá bom? Isso pode aparecer na prova também. Não é tão comum. Este aqui é mais comum. Porém, já saiba caso caia. Conjunção. Sim. O ser, ele pode aparecer como conjunção. E diversas conjunções. Aqui nessa aula, eu coloquei as duas mais comuns que aparecem nas provas. Tudo bem? Então o ser como conjunção subordinativa integrante. E para ser uma conjunção subordinativa integrante, você tem que saber que ele está iniciando uma oração subordinada substantiva. Nossa, professora, pelo amor de Deus. A aula vai ficar linkada aqui para vocês. Lembra? Esse conteúdo, ele é um pouquinho mais avançado na gramática. E eu sempre parto do pressuposto que você sabe do que eu estou falando. Tudo bem? Então, estudar orações subordinadas substantivas. Quando o ser inicia uma oração subordinada substantiva, eu chamo ele de conjunção subordinativa integrante. Então eu falo assim, analisamos se as pessoas gostavam do texto daquela forma. Analisamos se as pessoas gostavam do texto daquela forma. Então, a oração subordinada substantiva é aquela que assume diversas funções sintáticas dentro lá do nosso período. Tudo bem? Quem analisa, analisa algo, analisa alguma coisa, analisa alguém. Então eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Analisamos o quê? Analisamos o carro. Então o carro seria o objeto direto. Tudo bem? Só fazendo um paralelo para que você não fique totalmente perdido. Analisamos o carro. Presta atenção aqui. Quem analisa, analisa algo, analisa alguma coisa ou analisa alguém. Verbo transitivo direto. Analisamos o quê? O carro. Objeto direto. O que é oração subordinada substantiva? Aqui, no lugar de o carro, eu vou ter uma oração exercendo função de objeto direto. Por isso que eu falo que é uma oração subordinada substantiva. Então eu falo assim, analisamos o quê? Se as pessoas gostavam do texto. Tudo bem? Isso daqui tudo é o meu objeto direto. Só que como é uma oração exercendo função de objeto direto, eu não posso chamar simplesmente de objeto direto. Eu vou ter que dar um nome maior. Eu vou chamar de oração subordinada substantiva objetiva direto. Só dando um panorama para você. E aí voltamos para o nosso conteúdo. O C é aquele que inicia a oração subordinada substantiva. Por isso que neste caso eu chamo ele de conjunção subordinativa integrante. Tudo bem? Ele também pode ser uma conjunção subordinativa condicional. São as duas mais pedidas nas provas. Tudo bem? Condicional é a condição para que algo aconteça. É a conjunção normal. Conjunção, oração subordinada adverbial condicional. Então eu tenho ali. Se você pedir, ele virá a festa. Qual é a condição para que ele venha a festa? Se você pedir. É uma condição para que aquilo aconteça. Tudo bem? Então sempre tenta pensar. É uma condição para que algo aconteça? Se sim, conjunção subordinativa condicional. Beleza? Partícula expletiva ou de realce. A famosa não serve para nada. Ai professora, não fala assim dela. É verdade gente. Não desempenha função nenhuma. O que é uma função? O que é uma partícula expletiva ou de realce? É aquela que se eu retirar, não muda nada. Não perde sentido. Nem precisa estar ali. Então ele acabou de sentar-se. Se eu tirar esse C daqui, eu falo. Ele acabou de sentar. Não deu não é mesmo? Sim? Então essa aqui é muito fácil de identificar. Você só olha, faz isso, né? Tenta verificar se a oração sem o C faz sentido. Se sem o C fizer sentido, partícula expletiva ou de realce. Só está realçando. Só está trazendo uma ideia, deixando ela um pouquinho mais forte. Mas ela não é obrigatória. Beleza? Parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo. Partícula C como parte integrante do verbo. Onde que ela entra? Em verbos pronominais. Porque, né? Nós temos o C como o pronome. Certo? Neste caso também não exerce função sintática. Então eu falo assim. Ela não para de queixar-se. Ela não para de queixar-se. Então eu tenho aqui o verbo pronominal. E eu tenho o C conectado a esse verbo pronominal. Se queixar de algo. Certo? Dica para que você não confunda lá com partícula passivadora. Ou as outras funções do C. O verbo, quando ele é integrante, quando o C exerce função de parte integrante do verbo, o verbo costuma ser intransitivo ou verbo transitivo indireto. Presta atenção nessa observação e anote. Ele nunca será transitivo direto ou transitivo direto indireto. Porque se for, ele é partícula passivadora. Tudo bem? Já não é mais parte integrante do verbo. Tudo bem? Tranquilo? Ele se torna um pronome reflexivo também. Pode ser um pronome reflexivo. E aí você faz a troca falando se é a si mesmo. Beleza? E substantivo? Partícula C como substantivo. Vem determinado, como que eu sei? Vem determinado por um artigo ou por um pronome. Que são os determinantes. O C, a que me refiro, é classificado como substantivo. Aqui eu não estou usando o C com a sua função. Aqui eu estou substantivando a partícula C. Então eu falo assim, não. Não é uma palavra, ele é um advérbio de negação. Tudo bem? Agora se eu falo assim, ou não serve para negar ações. Eu não estou negando nada. Eu estou explicando o que é o não. Eu substantivei este advérbio. Mesma coisa. Peguei a partícula C, coloquei um artigo antes dela. A gente sabe que sempre, sempre, antes de um substantivo, né? Sempre que eu tenho um artigo, o que vem depois é um substantivo. Então se eu coloquei o artigo antes do C, eu acabei substantivando esse C. Tudo bem, gente? Então ele também pode servir como substantivo. É assim que você vai identificar. Veja se tem um pronome ou se tem um artigo antes dele. Fica fácil de identificar. Beleza? Fácil. Olha, professora, eu vou te falar, viu? Caiu a pressão umas duas vezes aqui. Mas agora eu estou bem. Agora, ó, eu vou ter que fazer exercício. Não deixe de baixar o material gratuitamente dessa aula. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E claro, se quiser se aprofundar ainda mais, matrículas do meu novo curso já estão abertas lá na plataforma redaçãoengramatica.com.br Correção de redação detalhada, curso para concurso, curso para vestibulando, ENEM. Tudo completasso para você. Curso completo de gramática, redação, literatura, linguagem, história, geografia. E tem tudo lá que você precisa, você sabe. Plataforma completa estudando comigo semanalmente, beleza? Não deixe também de me seguir no Instagram, besta. Eu posto lá, pambrandão, olha que bonita. Eu posto lá diariamente dicas lindas e incríveis para você. E claro, as bobeiras do meu dia a dia também, tá bom? Um beijo carinhoso para você. Até a nossa próxima aula, hein? Tchau.